Gente, tem uma coisa pra contar pra vocês. Eu só tô com a luz aqui do celular, porque eu tô num perrengue agora. É só por volta das nove e meia da noite e a minha casa tá toda sem luz, porque de repente deu um estouro, apagou. Eu chamei aqui a companhia de luz de emergência e vamos ver como é que vai ser. Tá um perrengue, tava novamente, né, aqui na minha casa, tava percebendo que a luz tava oscilando um pouquinho e de repente, depois de uma hora, duas horas, deu aquele estouro, desligou aqui a luz geral. Então, eu tô aqui a casa de cima e outra que tem. Aí, os disjuntores arremem, não mais, não desarmaram na entrada e o cheiro de queimado. Nossa, gente, meu Deus. Depois eu mostro, não sei que hora que eles vão vir. Então, vamos ver como é que vai ser, o que vai ser resolvido. Fica nesse escuro que tá a minha casa. Olha só, eu tô mostrando aqui pra registrar, né, pra não dizer, ah, que escuro é isso? Olha só, só vou mostrar aqui o reflexo da janela. Tá dando pra ver, nem dá pra ver. Olha aqui, tá tudo escuro em minha casa. Deixa eu ver aqui se dá pra ver aqui a hora. Pera aí, deixa eu ver se é só como. Olha aqui, vou mostrar aqui a hora, eu vou ligar aqui o flash do celular. Ah, pera aí. Aqui, eu liguei o flash do celular, ó. São 10 e 12 da noite. Ai, meu Deus, que hora que essa companhia elétrica vai vir. Olha aqui, eu vou dar aqui, ó. Isso aqui só tá com flash, ó. Não quero mostrar na minha casa tudo, ó. As luzes, ó. Tudo apagada. Vou desligar o flash agora, ó, só pra você ter uma noção. E, ó, o reflexo da janela. Olha aí. Aqui, ó, tá assim, ó. Tá assim, gente. Como é que pode acontecer, gente? Esse negócio é sério. Olha aqui a outra janela ali. Esse negócio é sério, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Gente, eu não sei que hora que esses homens vão chegar. Já aconteceu aqui uma vez e os caras chegaram umas 3 horas da manhã. Olha só. Ainda me ligaram, assim, pra eu atender. Entendeu? Ai, desculpa. Se eu estiver todo escabelado aqui, porque, né, não tem como. Mas é o perrengue mesmo. Ai, eles já ligaram aqui umas 3 horas da manhã, uma vez que aconteceu. Gente, como que eu poderia atender? Já tava no quarto sono. Entendeu? Ai, gente, que hora que eles vão chegar? Será que vão chegar logo, meu Deus do céu? É muito ruim, tá assim mesmo. É muito ruim. Olha, gente, mais de uma hora que eu falei com vocês e nada. Pior que eu não posso nem dormir, porque que nem foi na última vez que eles chegaram aqui, 3 horas da manhã. E se você não tiver no momento que eles chegarem, já era. E olha só, gente, que hora que eles vão vir. O pior que a gente foi comendo, né? Quando eles chegarem, eu tenho que ir lá na rua com eles pra ver o relógio. Olha só como é que pode. É emergência, hein? Que serviço é esse? Até agora, nada. Gente, eu tô indignada com esse serviço dessa companhia elétrica, que é a Light, aqui no Rio de Janeiro. Improvisei aqui, até coloquei um travesseiro aqui no sofá da sala, porque eu tenho que ficar aqui, né? Porque não tem como eles tocar no interfone, né? Tá sem luz. Gente, é serviço de emergência. E se eu não fosse? Até agora, já passa da meia-noite, eu tô aqui aguardando. Não sei que hora que eles vêm. Eu tenho que ficar aqui de vigília, tô morrendo de sono. Eu tenho que acordar cedo amanhã. Como é que vai ser? Aí, me conte aqui, você já passou por isso? Gente, que coisa horrível. Eu vou fazer uma reclamação lá na Light. Isso não é possível. Que serviço de emergência é esse? Não existe. Gente, eu tô passada. Então, assim, eu não posso nem dormir, né? Direito. E se eu dormir, tem que ser que eles são no leve, que eles podem chegar aí a qualquer momento, né? E eu tô aqui na sala aqui, entendeu? Eu coloquei aqui o travesseiro. Vamos ver, né? Que hora que esse polvo chega. Ai, meu Deus do céu. E olha que horas são. 11 e 24 da manhã. Em pleno dia, foi resolvido, não foi resolvido? E aí? Oh! E aí? Olha a luz! Ai, gente, que saga que foi. Eu dormi mal, fiquei esperando a Light. E sabe que horas que eles chegaram pra resolver? Ai, meu Deus. Sabe que horas que eles chegaram? Mais de 12 horas do pedido. Por volta das 10 e meia da manhã. Pode? Que serviço é esse? Aí, o que que foi feito? Uma pessoa aqui de casa conheceu um eletricista. Foi o que chamamos, né? Ele veio antes da Light. Consertou. E o problema? Os fins da casa estavam muito juntos. E queimou. Por isso que tava aquele cheiro de queimado e tudo. Graças a Deus, a pessoa poderia ter acontecido uma coisa mais grave. Podia ter um curto-circuito aqui dentro de casa. O disjuntor, assim, de alguma forma, segurou. Então, assim, os fios estavam tudo preto. Então, aí, o eletricista procurou a fiação. Depois, a Light, com a cara mais lisa, que chegou. Gente, eu dormi mal. Dormi na sala, no sofá. Nossa, eu amanheci muito mal. Entendeu? Porque a gente fica preocupado com a situação, né? E, mas, graças a Deus, né? Com essa pessoa. Depois, a Light veio. Aí, eu tive que falar. Olha, eu chamei antes o eletricista. Vocês demoraram muito. Entendeu? E tá sendo resolvido o problema. Aí, não sei. Tá, sim. Tá, sim. Gente, e as coisas na geladeira estragando? Se não fosse tomada essa atitude, as coisas da geladeira estavam estragando e tudo. E aí, gente, parece que no vídeo é muito rápido, claro. Mas, gente, é interminável. Você não sabe como vai resolver. E se o eletricista tá disponível naquele momento, meu Deus. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Agora tá zero bala. Desjuntou trocada. Desjuntou trocada, afiação trocada. Me desculpe aí. Eu tô aqui, não agindo, tô escabelada. Agora que deu pra descansar, que foi resolvido por volta das 11 horas. Que foi solucionado tudo. Graças a Deus. Deus sempre envia pessoas no momento certo. Nunca nos deixa desamparados, né? E foi isso. E o conselho que eu dou aqui, sempre revise aí. Por mais que a gente tenha essa preocupação, mas revise aí a sua parte elétrica. Entendeu? Quando o disjuntou é muito antigo, é bom trocar mesmo. Tá? Ai, que foi um sufoco, gente. Realmente foi um verdadeiro perrengue. Perrengue. Você já passou por isso? Comente aqui embaixo. Tá bom? E eu vou ficando por aqui. Vou dar uma descansada agora. Né? Essa noite agora, graças a Deus, vou dormir melhor. Tá bom? Se de alguma forma, né? Você que assistiu até o final, ajudou aí na dica de estar revisando, trocando aí um disjuntou, se for muito antigo, meu tinha mais de 10 anos. Deixa aí o seu like aí, como, poxa, é que o YouTube não tá assim, parece que nem pros inscritos, tá mandando os novos vídeos. Então, você que tá chegando aqui, se inscreva, ative o sino e sempre fique aqui por dentro, tá? Dos novos vídeos da semana. Ai, agora eu vou... Tô respirando assim, aliviada. Um beijo, fique com Deus, até os próximos vídeos. Tchau!